Música Olha Marcos, eu sou um cara que eu comecei a fazer esporte Porque eu vim de uma vida sedentária muito grande E aí eu comecei a disputar alguns enduros de moto E eu comecei a pedalar para treinar para esses enduros Eu consegui perder 25 quilos nessa mudança de vida E como o doutor falou hoje na palestra dele O esporte é simplesmente você começar O início é difícil Do meio para o fim é o mais satisfatório do mundo Nunca mais abandona Aí tem que cuidar, porque ainda toma uma Tem que manter o corpíteo, né bebê? Ainda não é sexta-feira, mas já é quase meia-noite Será que rola um bordão para a gente? Terça-feira, papai Pode olhar aí Meia-noite Quem fez, fez Quem não fez Corre para cá que você faz Tamo junto E aí E aí